UNHHA PINTADA! A maior banda de arrocha do planeta Unha Pintada Eu já te soupei Perfeito eu soupei Sou lindo a tudo demais pra ser de você Vai, vai de uma vez Não volte mais É hora de namorar e beijar na boca, gente A Cássio Cedês, fazendo sua festa E eu vou desenhando a nossa volta E acho que você não percebeu Não soube tudo, mas tô portando o pia Entre você e eu Sei que seu coração não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preso Deixa eu ser culpado Vou roubar o desejo Quero ser coordenado Vindo lugar das algemas Lá na aliança Com seu nome gravado Quero ser coordenado Sem direito Apaga a fiança Eu juro te amar E morrer do teu lar E eu vou desenhando a nossa volta E acho que você não percebeu Não soube tudo, mas tô portando o pia Entre você e eu Entre você e eu Entre você e eu Sei que seu coração não é policial Fazendo me prendeu E já que tô preso Deixa eu ser culpado Vou roubar Deixa a galera cantar Jogo do povo Vamos lá Quero ser cor E no lugar das algemas Usar a aliança Eu quero ser cor Sem direito Sem direito Apaga a fiança Eu juro te amar Quero ser cor Sem direito Sem direito Apaga a fiança Eu juro te amar Aliança Eu quero ser Combinado Fala minha galera Uma boa noite a cada um de vocês Vamos aproveitar o clima do gostosinho Pra namorar e beijar na boca É muito romance Pra bacana Alex Filho Bora vaqueiro Chama Acácio Cedeiro Busca pra quem tá tomando uma E pra os homens que é fiel Acácio Cedeiro E na dor de mim Era eu não vou pegar Eu não tava escondido Te avisei que eu ia lá Se eu disser que eu não peguei ninguém Se eu disser que só foi pra beber Se eu disser que alguém chegou em mim Quando disse oi eu falei de você Nada que eu disser, vou te convencer Eu posso estar no ambiente errado Onde há o caminho, o safado Para me querendo a noite inteira E eu sou fiel até na bagaceira Eu posso estar no ambiente errado Onde há o caminho, o safado Era eu, não vou negar Eu não tava escondido Já pensei que eu ia lá Se eu disser que eu não peguei ninguém Se eu disser que só foi pra beber Se eu disser que alguém chegou em mim Quando disse oi eu falei de você Nada que eu disser Deixa, 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 deixa Eu posso estar no ambiente Onde há o caminho, o safado Onde há o caminho, o safado Para me querendo a noite inteira E eu sou fiel até na bagaceira Acontece o que aconteceu Eu sou fiel até na bagaceira 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 O seu grande amor Tá decepcionada com as pessoas Ela acha que nada mais vai dar certo Que ninguém presta Essa vai pra você Nunca desista de um amor Porque vai ter alguém especial na sua vida Que vai chegar e vai te fazer feliz Não feche as portas para amor na sua vida Deixa as portas abertas Que vai chegar alguém especial Que vai te preencher E vai te fazer feliz Antes de desistir de tudo Dê uma chance a uma pessoa Vá conversar Vá dançar Sempre dá o clima Dê um beijo pra ver se é gostoso Pra ver se vai valer a pena Pelo menos tente Tente mais uma vez Quem sabe essa é a sua chance Tem muitas pessoas que tem vocação Pro que não presta Mas é porque também fica reprimida Se prende Ou às vezes escolhe demais E o amor da sua vida Não é aquele grandão Não é aquele fortão É aquele baixinho É aquele magrinho Que muita gente fica só buscando o casco Fica querendo encontrar Sonhando com a pessoa perfeita Um homem grande Forte Bonito Rico A perfeição não existe Escolha uma pessoa Que te valorize Simplesmente E te ame Do jeito que você é Agora pra isso acontecer Você tem que dar chance Não é nem a dar chance A ela É a si mesmo Dê uma chance Pra você ser feliz E dê uma chance O amor Como diz a letra dessa música Eu E essa vai pros vaqueiros Abaixa o beba Que vai superar Bota a música E o povo tá bebendo Amigo Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra correr Seu de você sonhou doiva Que faça dor contigo No banco de cais O carro Te leve pra jantar Naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso podia ser bem melhor comigo Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso podia ser bem melhor comigo Essa música É pra você Que é apaixonado De verdade Não de mentira Que existe aqueles apaixonados de momento Mas pra você Que já amou de verdade E sabe que um grande amor É inesquecível Passe o tempo que passar Pode até terminar o relacionamento Mas se você ama de verdade Esse amor continua Dentro do seu peito Vamos embora Que essa é mais uma minha Vai lá Deixa eu aqui ao vivo Viu bicho A banda A banda tá tão entrosada Parece um playback Bicho Poxa É só apertar o botão Entre o teclado E começa Deixa eu entender aqui Deixa eu entender O que é que escreveram aqui Deixa eu ver Oi Tô vendo Como é esse negócio aqui Oi Você entendeu isso aqui Você entendeu isso aqui Ruã e Zélia Ruã e Zélia Da Lagoa do Mato Da Lagoa do Mato Aldirã Sou sua fã É minha fã Pronto Manda um beijo Hoje um ano da gente Hoje faz um ano Ah pronto O casal Agora entendi O casal Ruã e Zélia Faz um ano de relacionamento Né Pronto Parabéns aí o casal Tá bom Deus abençoe vocês aí Certo Que esse amor Continue sempre Viu Como é Quinquagésima Segunda festa do vaqueiro Prefeitura de Porto da Folha Prefeito vaqueiro Miguel de Doutor Marco Secretário Júlio de Manezinho Theo Santana Produções Lucas Sou Sertão Eventos E siga Sergipe Fest Bora meu baseiro Bruno Começa com sal Termina com sicha Denilson Começa com S Termina com Wesley Peitola Peitola Pronto Certo Cadê ele Vai ser o Frank E o vaqueiro Vem pra cá Meu amigo Bora fazer um comigo Ih vaqueiro Na paz Meu amigo Já escolheu a música Já Já Vamos lá minha banda É Bota pro vaqueiro Que eu tô aí Vá Vamos embora Agora é tu meu vaqueiro Vá se embora Meu vaqueiro Alex Filho Tá aí marcando presença Tamo junto Misturado Meu irmão A Cássio se diz Caminhão chegando no Maranhão Pondado Arrocha E sabado Palco e bruxa E nós Vão tá Pegado Tá tendo Pé de serra Embaixo do Juazeiro E cheirão na brasa E a casa Subiu o cheiro Tem velho E tem novo Dançando Coladinho Nós engolindo o cano E tira a gosto Ponto E sim Parra na cidade É bom Praia Pagou de balada Mas vaquejada É vaquejada A galera do interior É diferenciada Mas vaquejada É vaquejada Foi parra na cidade É bom Praia Pagou de balada Mas vaquejada É vaquejada A galera do interior É diferenciada Vaquejada É vaquejada Olha mais um caminhão Chegando do Maranhão Com o gargador Olha que sabado Palco e bruxa E hoje Vai voltar A pega Tá tendo Pé de serra Embaixo do Juazeiro Fecheirão na brasa E a garra Subiu o cheiro Tem velho E tem novo Dançando Coladinho Nós engolindo o cano E tira a gosto E parra na cidade É bom Praia Pagou de balada Mas vaquejada É vaquejada A galera do interior É diferenciada Vaquejada É vaquejada Parra na cidade É bom Praia Pagou de balada A menina passando Mal ali A galera do interior É diferenciada Vaquejada É vaquejar Eita Aê Pachaça Bebeu Bebeu demais E apagou Eita porra Eu digo Que tome cuidado Quando eu iniciar A primeira música É pra beber devagar Se não Acaba nisso Galera da saúde Ambulância Alguém Socorro Aqui pelo amor Que é uma mulher É um homem É um homem O bichinho Deve estar sofrendo Não deve É foda Bicho Olha Socorro Pelo amor De Deus Esse cabra Que bebeu demais Tá passando mal Aqui Não tá passando mal Não Não foi cachaça Não Foi o que Dor de cotovelo Como é Uns dizem que foi cachaça Outros foi dor no coração E eu vou fazer o que Eu vou chamar a música Pro povo Bicho É isso aí Oi É Olha A galera já vai socorrer aí Ei meu amigo Sucesso pra você Tá bom Antes de eu sair do palco Eu quero agradecer Meu parceiro Aldirão Aqui Ter me dado a sua oportunidade Mandar um abraço Aí pro meu prefeito Miguel Vaqueiro E mandar um repentzinho De gado Pra galera Chama aí De ouvir De gado Eu vou dizer mais ou menos assim A cachaça é mais gostosa Quando se bebe joendo Apaixonado e sofrendo Por uma mulher donzela Parece uma novela Quando se ama em segredo Trinta lapadas que eu bebo São vinte pensando nela Aô Vaqueiro Ei gente Quem não segue Franquinho Vaqueiro No Instagram Aí Arroba Franquinho Vaqueiro Tá Segue o Vaqueiro Lá e vamos simbora É pra eu chamar quem Pra eu chamar quem Tô entendendo Ambulância A SAMU Galera da SAMU Tem alguém passando mal aqui Por favor Por gentileza Que eu preciso Continuar o show A galera vai dando suporte Aí Enquanto vai chamando música Né Posso começar de novo Né Meu amigo Sucesso pra você Tá bom Você é estourado Meu amigo Tudo no tempo de Deus E seu tempo Já tá chegando Viu Prepara aí Se prepara Que o pipoca é grande Chama Vamos simbora Pra galera tomar uma Segura o copo E vamos Essa é boa Galera conhece Acácio Acácio Cedês Pra você tá com o coração Doindo aí Pedaços por pedaços Agora eu vejo Jogado no chão E aí eu junto Caco por caco Eu vou colar de novo Eu vou colar de novo E tenta refazer Se eu não conseguir A culpada é você Da minha tristeza E desse meu fracasso Chegou o amor Eu não tem sentido Eu não tenho sentido Eu vou colar de novo Eu vou colar de novo Eu vou colar de novo E tenta refazer Se eu não conseguir A culpada é você Da minha tristeza Eu vou colar de novo E tenta refazer Se eu não conseguir A culpada é você Da minha tristeza E desse meu fracasso Deixa baixinho Deixa baixinho A letra dessa música É um conselho, viu? Tem muita gente Vivendo relacionamento aí De rede social Relacionamento conturbado Relacionamento Que tá na cara Que não é verdadeiro Mas você permanece Nesse relacionamento Nessa relação Só pra sociedade Achar que você tá feliz Achar que tudo tá perfeito Mas Olhe pra si mesmo Você tá feliz nessa relação? Esse cara tá te arrepiando Quando te toca Quando te beija Se tiver, continue Mas você já não tem mais aquele Aquele encanto Aquela doçura Aquele preenchimento Na sua vida Cuide e tomar Atitude E troque Eu prezo Eu prezo Pela fidelidade Eu prezo pelo amor Mas eu também prezo Pela felicidade Não adianta nada Te dê carinho E pelo menos Que seja fiel Isso é o mínimo Que você tem que cobrar Da outra pessoa Que tá do seu lado Amor E fidelidade Porque se não tá dando certo É melhor terminar Chame pra conversar Termine com esse negócio logo Pra não ir mais além Porque aí pode mexer com outras pessoas Pode mexer com o sentimento dos filhos Pode envolver uma terceira pessoa Uma quarta pessoa E a bagaceira tá feita Então minha amiga Meu amigo Se você tem uma pessoa do seu lado Que tem vergonha de pegar na sua mão No meio de gente Se você tá com uma pessoa Que tem vergonha de dar um beijo De você no meio do povo Tem alguma coisa errada aí Tem alguma coisa errada Que não tá certa Se ligue Se ligue Antes que seja tarde Não dê o carinho Não dê o carinho Troca Diz eu te amo E nunca escuta Troca o cara Troca o beijo Acácio Cedes Chão Vai, troca, troca Vai, troca Vai, troca, troca E vem, amiga Bora do Val Vamos lá, meu amigo Cadê o microfone do homem Vambora, 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 vambora E aí, chefe, tudo na paz, meu amigo? Tudo tranquilo Já escolheu a música? Com certeza Agora é Eu queria falar uma coisa Poderia ter tantas músicas no mundo Tanta música lá por aí Mas eu escolhi Eu acho que é a música mais bonita Que você tem no repertório Que você já fez até hoje Qual? Desculpe, amor Aê, meu amigo Essa não dói não Essa machuca Pra você que já sofreu Desilusão amorosa Perdão, mas eu vou embora Não dá mais Já acabou Eu sei que chegou a hora Esse é o fim, amor Esse é o fim do nosso amor A muito tempo eu tento te falar E não penso mais em nós E eu Eu tenho medo de te fazer chorar E esse medo cala minha voz Joga, galera, o braço Desculpe, amor Desculpe, amor Desculpe, não foi minha culpa Simplesmente acabou O nosso amor Eu vou embora, amor Eu vou embora A bola já está lá fora O nosso amor Já acabou Desculpe, amor Desculpe, não foi minha culpa Simplesmente acabou O nosso amor Eu vou embora, amor Eu vou embora A bola já está lá fora A bola já está lá fora O nosso amor Já acabou Eu vou embora Essa não dói não Machuca, meu filho Obrigado, obrigado por tudo Obrigado pela oportunidade, meu irmão Que voz do dono da porra, viu? Parabéns, cara Obrigado, obrigado Porra É um prazer estar dividindo o palco Com o meu ídolo Primeiramente, meu ídolo é Deus O segundo aqui A parte da música é você E saiba disso Obrigado, meu amigo Viu? Não por sua parte musical também Por sua parte pessoal Com a pessoa guerreira e batalhadora Chegou aqui hoje Nós estamos aí na luta Até quando Deus quiser, não é verdade? Me siga no Instagram Arroba Durval Ferraz Oficial Se Deus quiser Vocês já vão vir Muito falar sobre mim por aí Tudo no tempo de Deus Amém Sua hora está chegando Obrigado, estamos juntos Deus te abençoe Sucesso, meu amigo Tchau O cara é bom Voz da porra, bicho Você viu a altura que ele colocou O refrão lá? Ah, rapaz Eu estou pensando em fazer isso também Ficou bonito pra caralho Cedo hoje, homens Começa com bó Termina com bó Bó, bó Depois vem quem? Depois vem quem? Seu desejo? Beleza, hein? Minha galera, é o seguinte Já está chegando o horário do gostosinho Mais uma vez Felicidade imensa Está aqui de novo com vocês Está bom? Obrigado pelo carinho Daqui a pouco Vocês têm a banda Seu desejo Mais uma? Vou chamar mais duas Acaba bom Vamos embora Alô, polícia Prenda essa mulher que está acabando com a minha vida aí, vá A casa e o CTS Começa a currir Termina com o novo Lindo e novo Vai Mais uma vez E mais uma vez ela feriu outro soldado Tem que ser uma lembra que machuca os coitados Que não atraiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vez ela feriu outro soldado Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada De tanto hino que ela não é mais é primária Deixa lá, deixa! Alô, polícia Prenda essa mulher que acabou com a minha vida E ó, seu polícia Prenda essa bandida Alô, polícia Prenda essa mulher que acabou com a minha vida Prenda essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou no gosteiro de bebida Ó, seu polícia Eu quero justiça Não deixe ela fazer mais uma vítima Olha só pra você que tá namorando E tá preso E não tá sentindo bem Um conselho eu tenho pra dar Que é melhor o cara tá solteiro tomando uísque Do que tá namorando e tomando chifre, meu amigo É melhor o cara tá solteiro tomando uísque Do que tá namorando e tomando chifre É melhor o cara tá solteiro tomando uísque Ó, bebê, que vale mais a pena! Vai! Começa com o nó, terminando com o rio Romério! Vai! É pra bebê, meu marco! Ó, bebê, pra querer cuidar da minha vida Não paga um boleto, mim, é só cura as visitas Tão dizendo que eu vou morrer na solidão Já fui nessa de bozinho e tomei foi do litrão Se eu ver o problema é meu Pra quem não vai entender Todo mundo tá sofrendo Canta a porta na fora! Merada solteiro tomando uísque Diga! Melhor tá solteiro tomando uísque Beba! Melhor tá solteiro tomando uísque Do que tá namorando e tomando chifre Melhor tá solteiro tomando uísque Do que tá namorando Tá amarrado, Deus! Faça a demanda! Vai! Arrobo! Toda linda! Eu me dei uma batata! Obrigado, minha galera, meu sergipe Boa festa pra vocês, que Deus me proteja E a festa continua com muita paz, com muita amor A sua próxima volta na folha Obrigado, gente, obrigado, obrigado! E a festa continua com muita Also GRANMAN! Do que você tem美味us? Em complimento? Sim! Do que você tenha uma batata… E que você tenha um leito Que seu corpo anhelynego fornei e göre? Porque esse o corpo acha bem Tchau, tchau. Tchau, tchau.